A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você gostou, é a minha dor, eu a louco e sempre a paz. Mas a gente vai partir, mas a gente vai partir. Se você gostou, é a minha dor, eu a louco e sempre a paz.